Brasília, 13 de outubro de 2018. O povo pergunta ao presidente, sério evangelista, responde. Doutor, por favor, a relação interpoderes dos três poderes, o caso do senhor presidencialista, ok? O judiciário funciona da seguinte forma. O senhor, com o poder de presidente, oficializa um documento para o STF, por exemplo, ok? Ele recebe esse documento, ele não entregando esse documento, a legalidade desses atos está lá no artigo 2º da Constituição, correto, doutor? Correto. Está lá no artigo 2º da Constituição e ele recebe. O STF recebendo seu ofício não contestando, isso significa que esse ofício foi homologado e aceito pelos ministros. Isso, foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal na esfera de corte constitucional. Então, aí, apenas esclarecendo um pouquinho mais. Até agora, os meios judiciários brasileiros e mesmo os meios acadêmicos universitários, não conheciam a relação institucional interpoderes, porque os manuaizinhos aí de direito e tal, eles não estavam ainda dentro desta era do desenvolvimento político e constitucional da civilização brasileira. Então, parava nos ofícios. Quer dizer, os bachareis em direitos aprendiam na faculdade que o presidente da república peticiona ao Supremo Tribunal Federal através da Advogacia Geral da União. E, quando não é um peticionamento pela Advogacia Geral da União, então, daí, são atos de ofício, atos oficiosos. O presidente manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal, para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E, aí, ele recebe a resposta por outro ofício de lá. Na esfera do foro de soberania, em sede de processo histórico, não existe a via oficiosa. Existem os atos interventoriais constituintes, ou seja, atos de supremacia de poder. Porque é o poder constituinte, devolta e moldurado dentro da Constituição. Isso só a nossa Constituição tinha isso. Por isso, ela era considerada uma heresia no direito constitucional. Até que os docentes descobriram que não existia direito constitucional, mas apenas o constitucionalismo que foi dado por Moisés. E, a partir disso, então, houve uma remodelação nas cátedras constitucionalistas. E, aí, a nossa Constituição passou a ser usada como livro didático em cursos de doutorado. Porque ela que trazia essas novidades. Novidades que têm mais de 10 mil anos de idade. Mas só a nossa Constituição, depois dos 10 mandamentos, veio com elas ao exercício prático da vida. Então, é a primeira vez na história do Brasil que o povo brasileiro está tendo contato com os atos institucionais interpoderes. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, que quebramos um galho aí com o Supremo Tribunal Federal, porque não tem um regimento no Supremo Tribunal Federal de recebimento e encaminhamento dos atos institucionais interpoderes. Lá tem os protocolos, lá, do cidadão, o protocolo administrativo e os protocolos de distribuição judiciária. Não tem o protocolo de distribuição dos atos institucionais interestado. Então, daí, depois de muita discussão lá e tal, aí resolvemos a situação, porque não é fácil fazer um regimento às pressas agora nessa área. Então, os atos institucionais interpoderes agora, entre eu e o Poder Judiciário na esfera de Foro de Soberania, estão sendo protocolizados no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, ali eles formam um procedimento que o próprio Supremo não conhecia. Agora já está mais familiarizado com a coisa. Ok, doutor. Então, veja bem, era para existir um regimento interno entre os três poderes. Esse regimento não foi concluído até hoje, tá ok? E para que não se seja feita às pressas, como eu ouvi o senhor falando aí agora, existe uma norma de trabalho entre os três poderes, deixando aqui bem claro para todos, para ficar bem popular a resposta também, A Fundação Educacional oficializa para a Polícia Militar do Distrito Federal um ofício, solicitando policiamento lá. Se não tem policial para fornecer, eles mandam um ofício oficializando, informando para a Fundação Educacional, informando que não tem efetivo. Assim, na esfera mais de baixo, funciona dessa forma. Na esfera mais elevada, que são os três poderes, funcionam da seguinte forma. O STF recebe o ofício do presidente... Não, não é ofício. Aí é o ato institucional interpoderes. Perfeito. Faça a intervenção aí, doutor, que o senhor é o conhecedor, certo? E se não houver resistência, é porque houve a aceitação do ato. Isso. Correto, doutor? Correto. Então, está claro, viu, senhores? Está claro, bem transparente aí, como as instituições se comportam. Vamos seguir aqui. Doutor, qual a solução para milhões de causas de desaparecimentos de brasileiros e brasileirinhos, doutor? Ok? Porque somem, ninguém tem endereço. Na verdade, eles matam os brasileiros e ninguém fica sabendo. O senhor tem alguma solução para isso, doutor? Tenho. Imediatamente eu vou criar uma comissão na Polícia Federal especializada nesse tipo de crime. Isso aí dá o tamanho do satanismo dentro do Brasil. O satanismo hoje está composto com a magia negra e essas pessoas que estão desaparecendo. Principalmente crianças, adolescentes e jovens bonitos, moças bonitas, para sacrifícios nos terreiros aí de magia negra. Isso aí é essa bandidagem que está no poder, que faz isso. Quem literalmente anda sacrificando o nosso brasileiro, doutor, no seu conceito? Não é no meu conceito. Eu estou criando uma comissão aí e tenho certeza que vamos levantar tudo isso aí. Porque os espíritos dessas pessoas estão clamando-se ao redor, principalmente de mim, que eu sou o magistrado supremo da nação e responsável pela justiça. E as forças armadas que estão postas nas Escrituras Sagradas como ministros de Deus, vingadores contra os que praticam o mal. Então, ao nosso redor, ao redor dos nossos generais, dos meus oficiais aí, essas crianças, como disse Deus quando respondeu a Caim, que fiz 10 com o teu irmão, que ele clama desde a terra aos meus ouvidos. Então, isso está acontecendo em nossos ouvidos também. Nós vamos levantar isso. Não é perseguição a cultos religiosos, porque magia negra não é culto religioso. Magia negra é um sistema terrível de prática de crime. Isso vem desde a mais remota antiguidade. E no Bradir isso se tornou hoje quase que uma prática política. São muitos os políticos envolvidos nisso. E nós temos informações, inclusive, de terreiros desses bem próximos ao Palácio do Planalto. Nós estamos levantando essa situação. Porque não há outra explicação para o sumiço das nossas crianças. E não são criancinhas lá da favela, não. São crianças bonitas, crianças bem criadas, bem tratadas. São adolescentes muito bonitos. Jovens também que desaparecem. Nós já estamos fazendo levantamento no tráfico de crianças e de jovens para prostituição no mundo inteiro. Não temos encontrado pista nesse sentido. Então, estamos com as suspeitas sobre a magia negra aqui dentro do Brasil. E também ali dentro da Bolívia, que também se pratica muito isso. Na Venezuela também e em Cuba. E também as crianças lá do morro, as crianças mais pobres também, estão se acometendo desse sumiço. Correto, doutor? Sim. Então, o governo do doutor Célio Evangelista vai estar atento sobre isso aí, viu gente? Doutor, outra pergunta. Aquele avião Legacy americano, que esteve aqui no Brasil, com aqueles dois pilotos, se acometeram de um acidente com o Boeing da Gol, onde famílias sucumbiram ali, cerca de 200 a 250 familiares foram embora. Depois de uma perícia bem feita no seu governo, se esse acidente se acometer, seja com quem for, americano, russo que estiverem aqui, o senhor procederá com a perícia bem feita e não deixará passar em branco, correto, doutor? Correto. Eu lembro desse acontecimento ali. Pelo que eu sei da época, os pilotos americanos cometeram um crime culposo. Agora, o que qualifica a situação deles é que eles não foram responsabilizados no país de origem. Então, nós temos mecanismos de repressão internacional aí. Nós vamos relevantar esse acontecimento inteirinho, porque foi muita gente nossa ali que sucumbiu. Vamos relevantar isso aí. E, constatada a culpa desses pilotos, nós vamos pedir ao governo americano, que hoje é nosso parceiro, a remessa dessa gente para cá, ou então o julgamento deles lá nos Estados Unidos. não vai ficar impune. E nós vamos exigir dos Estados Unidos, da América, ou da companhia a que esses pilotos pertencem, uma indenização para as famílias dessas vítimas, de acordo com a nossa Constituição, que é a nossa Constituição que estabelece isso. Ok, doutor. Os heróis brasileiros, os nossos pracinhas. Lembrando também, doutor, que nós temos os heróis anônimos, como o caso do Sargento Roland Bach, que, um exemplo, pulou, é um herói anônimo, lá no Poço das Ariranha, no Jardim Zoológico, e livrou que uma criança fosse morta. Então, foi um herói anônimo, correto? E os pracinhas, doutor, os pracinhas brasileiros, que a família de muitos aí estão passando necessidade, e o que eles querem, não é só receber uma medalha não, doutor, que a medalha fica aí e o espírito vai embora. Eu digo que eles querem um reconhecimento, sim, financeiro, um reconhecimento de verdadeiros heróis brasileiros, também os heróis anônimos, como eu falei do Sargento Roland Bach. Eu sou personagem desse teatro. O meu peito não tem o tamanho suficiente para todas as medalhas que eu recebo. Mas, neste momento, agora, eu estou sendo suportado pelos meus amigos, minhas amigas, que acreditam no Brasil e estão lutando conosco na causa que nós patrocinamos. Então, se precisa, é de dinheiro. É muito bonita as anjarias, quando eu boto aquilo tudo no peito ali, até parece que eu virei uma estátua e pendurei carros ali, coisas que botam ali dentro. Quer dizer, mas o que você precisa é dinheiro, o que você precisa é sustentação econômica. Então, eu acredito que, quando Moisés estabeleceu a vida civilizada dele, de uma base partindo para o absoluto, e ele criou, ou seja, não, ele não criou. Ele reconheceu Jeová em duas posições. A posição absoluta para a cabeça e a posição inferior biológica para o estômago. Então, é esses dois deuses que nós fundimos para a nossa sobrevivência. Então, dentro dessa ordem, dentro dessa trajetória e dessa base, é que nós estamos assentando a civilização brasileira. E aí, eu não reconheço como compensação aos nossos soldados que deram a vida pela pátria lá fora e pela humanidade inteira. Às vezes, não voltando mais ou então voltando feridos. E, de repente, aqui, não deixam absolutamente nada para os seus filhos dentro da pátria que eles legaram a eles. Então, a pátria é a base do suceder de gerações. Mas é preciso que dentro dela nós sustente a nossa descendência com um patrimônio privado. a nossa Constituição estabelece isso. Então, eu não vou reconhecer como final aos nossos pracinhas que deram a vida por nós e pela humanidade toda que os seus filhos estejam diante de mim na miséria. Nós vamos levantar isso aí e nós vamos criar uma compensação de reconhecimento patriótico a esses nossos soldados. E será um bom reconhecimento. Deus abençoe. Lembrando, quando me refiro aos heróis anônimos, eu dei o exemplo do sargento Rolemba, tem o professor que morre em sala de aula, o policial que é sucumbido também em serviço, bombeiro, e aí vai que o senhor saberá fazer justiça, correto? Bom, fale um pouco da conversão do real para a nova moeda, doutor, o ouro, ok? Como se dará? De que forma o senhor irá também fazer com que as pessoas que escondem dinheiro no exterior vão ter que fazer a conversão desse dinheiro onde se implantará uma fiscalização que a pessoa vai ter que dizer a origem desse dinheiro? A conversão vai ser bem simples porque dizem os analistas políticos aí que nós estamos oferecendo ao mundo o modelo da democracia que até agora democracia era simplesmente um nome que cada pessoa e cada vigarista político dava sentido que lhe parecesse mais favorável a si aos seus interesses e nós agora estamos mostrando o bicho mostrando o que é democracia então nessa composição que nós estamos fazendo agora dentro da vida democrática regida por uma constituição projetada por essa constituição tudo tem de ser legal moral e justo então o que nós vamos fazer nesse sentido aí vai ser uma remodelação profunda primeiro do jeito do povo brasileiro exercitar a sua mente porque é da mente da pessoa que surge a vida dela e a vida da sociedade da nação então nós vamos começar por aí é o programa governamental de ressurreição intelectual da nação brasileira isso aí abrange todos os questionamentos que são colocados para a gente agora para fazer isso é claro que não seriam os candidatos a presidente que estão aí e nem os presidentes que passaram por aí depois dos governos militares nenhum outro a não ser fazendo uma pequena exceção aí ao presidente Fernando Henrique Cardoso comunista dirigiu ou conduziu o país para a comunização mas não se pode tirar dele a capacidade que ele demonstrou como professor como docente que é então aí está mostrando que o poder não é coisa para analfabetos o poder é para estadista estadista tem de ser identificado por três coisas expostas autoridade de cátedras ele não pode pedir conselho para ninguém nem pedir para ninguém de dar ideias ele tem de ter ideias para submeter essas ideias a consideração do seu povo então é autoridade de cátedras ele tem de ter conhecimento de causa conhecimento de causa ele tem de estar acima do conhecimento médio da nação sobre a dinâmica de vida e tem de ter o domínio absoluto da vida civilizada isto é não lhe passar desconhecido nenhum lance da dinâmica existencial da espécie humana então este é o estadista que é capaz de conduzir o seu povo aos seus destinos de progresso para a qualidade de dieta bom doutor tem dois grupos aí tá ok um lá com a Maria José outro gerenciado pela Catuxa Catuxa a sua filha está nesse grupo também o Marcelo mais uma outra administradora e todos os membros dos dois grupos tá ok da Maria José também dá um alô para todo esse pessoal aí que estão trabalhando aí diuturnamente para que o senhor possa tomar posse na presidência da república de vez como peão da nação eu me sinto orgulhoso e estimulado por mais peões voluntariamente estarem se juntando a mim eu como tenho certeza de que Deus está no comando as forças armadas estão atrás e o povo está na retaguarda eu tenho como o primeiro peão da nação de dizer a essas queridas amigas queridos amigos que estão tomando essas iniciativas que chegou o momento para isso nós temos agora de nos reunir em povo para mostrar para o mundo que é o povo que vai assumir o poder no Brasil isso eu fiz em 2013 quando os países que nos apoiavam ali para nós começar a intervenção me sugeriram de apresentar o povo brasileiro nas ruas contra o regime e aí eu fiz fali gastei quase tudo o dinheiro que tinha para fazer aquilo mas eu fiz aonde havia brasileiro no mundo saíram para as ruas este momento demanda isso nós um peso nas ruas não que isso seja absolutamente necessário porque agora na próxima semana eu estarei no meu local de trabalho ordinário quer seja pelas forças armadas brasileiras ou quer seja pelo socorro humanitário por forças externas que aqui vem para nos amparar mas é necessário que nós estejamos na rua então eu agradeço demais essa iniciativa e posso dizer sem nenhuma pretensão de profecia e nem de santidade Deus está com vocês porque ele está no comando se vocês tiveram essa inspiração multiplique nessa inspiração entre vocês que estarão multiplicando o comando de Deus em nosso empreendimento muito obrigado Deus abençoe vocês até mais Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL